Música Uma grande confusão marcou o primeiro dia de funcionamento do novo sistema de transporte coletivo de Pindamonhangaba. Motoristas que não foram regularizados decidiram protestar e a manifestação acabou em pancadaria. Música Duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia. A confusão aconteceu no terminal de ônibus no centro da cidade. Música Ele traiu todo mundo, ele traiu todo mundo. Recentemente, representantes da Viva Pinda, Alternativos e Prefeitura da cidade firmaram um acordo que regularizou o transporte complementar. 40 motoristas e 40 ajudantes cobradores foram legalmente contratados e trabalham agora em conjunto com a empresa. Cerca de 100 motoristas não conseguiram a legalização e estão impedidos de transportar passageiros. Os veículos regularizados estão identificados com adesivos. Música 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 Música